Um clique para relembrar um período da história do Brasil. A ação do governo do estado do Rio Grande do Sul convida o público a tirar um retrato nesta cabine itinerante. As fotos são inspiradas nos retratos que eram feitos pelos familiares de desaparecidos durante o regime militar. Depois, as imagens viram cartazes que juntos formam um outdoor, que será exposto em algum ponto da capital gaúcha. A ideia não poderia ficar de fora da internet. Através de um aplicativo, é possível transformar a foto do perfil da rede social. Em casa, você pode achar que isto não rende uma pauta jornalística. Mas não esqueça que em 2014, o golpe que destituiu o presidente Jango do poder completa 50 anos. Sem falar que esta iniciativa também gera debate político, o pai de dona Leila trabalhava em uma rádio e foi perseguido no interior gaúcho. A censura e a imprensa eram obrigadas a conviver diariamente nas redações de todo o país. Meu pai trabalhava em uma rádio e aí eles foram presos da rádio. O pai perdeu anos e anos de serviço. O pai chegou a mastigar, eles mastigaram umas fitas que estavam gravadas por causa do exército. Eu não vivi naquela época, não sei muito o que falar, mas pelo que me passam, que não foi algo muito proveitoso. Principalmente no sentido de tirar a liberdade das pessoas. Como é que tu vai tirar a liberdade de uma pessoa se expressar, dizer o que ela pensa? Acho bem ruim isso aí. Há também quem sinta saudade dos governos de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Nós, a nossa família, não teve problema nenhum com a ditadura. Então, portanto, eu não tenho nada contra a ditadura. Embora ocorresse algumas cocitas que não deveria ter ocorrido. Mas eu ainda acho que algumas pessoas que desapareceram e tais, que a gente não sabe onde estão. Mas eu acho, no meu entendimento, eu acredito que uma ditadura hoje, talvez até civil, seria muito bom para nós arrumar esse nosso querido Brasil. A partir do dia 1º de abril, o dia da mentira e do início da ditadura, lá em 64, uma série de palestras, apresentações e arenas de diálogo vão tomar conta de Porto Alegre na Semana da Democracia. José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.